Pense numa cidade linda, aconchegante, 400 mil habitantes, canal, barcos, casas, apartamentos, um centro comercial muito grande, uma culinária espetacular. E aqui no Golfo México, eu estou falando da cidade de Tampa, aqui na Flórida, apenas a 1 hora e 20 minutos de Orlando. Se você quiser ir para uma das praias mais belas daqui do Golfo México, que é a praia de Clearwater, há cerca de 40 minutos de carro. Você vive no modelo estilo cidade, aqui também tem um porto muito importante. Lá no final você consegue encontrar ali, ver o navio, então tem porto para fazer cruzeiros. Bem, estou aqui em Tampa pela primeira vez trazendo aqui no canal esse vídeo, onde eu vou mostrar um pouquinho da cidade e também mostrar onde você pode morar, com escolas boas, região segura, e você pode morar aqui com preços de Orlando. Vou mostrar uma casa aqui para você hoje, mas primeiro fica com a cena aqui dessa cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma das atrações aqui de Tampa também é aqui na Arena, a Mali Arena. A casa de rock no gelo do time aqui de Tampa, que faz aquele esporte de rock no gelo, mas também de shows. Eu já vim para um evento aqui do John Mayer, um cantor bem popular aqui nos Estados Unidos, que foi muito bacana. Então, com certeza, isso aqui atrai muito para a cidade de Tampa. Claro que não poderia faltar, né? Além das praias, como eu já falei antes, é Clearwater Beach, que é uma das mais próximas. Tem também Dunedin, que tem uma ilha lá bem bacana que eu já fui lá, já fui visitar. Tem outras praias como a Indle Rocks Beach, tem St. Pete's, St. Pete Beach muito legal, Long Key. E principalmente, foi escolhida a melhor praia da Flórida, que se chama Ana Maria Island. Essa é uma das minhas favoritas. Vale a pena, mesmo você estando em Orlando, conhecer Ana Maria Island. se você vem no período aí, entre mais ou menos abril até outubro de cada ano, que é um período que está mais quente. E agora eu estou aqui no Twin Creeks, sabe? Saí de Tampa, downtown, e cheguei aqui em Wesley Chapel. Vou mostrar pra você aqui umas casas a partir de 335 mil dólares. Isso aí. Se você quer ficar, morar perto de Tampa, perto da praia, vem conhecer esse modelo comigo, que começa a partir de 335 mil dólares. Bem, pessoal, estou aqui passando em frente às casas modelos. Esse aqui é o estilo townhouse, uma fachada moderna. Aqui tem quatro casas. Vou visitar hoje duas casas, a menor, que é o modelo Mariana, e a maior, que é o modelo Venice. Tem dois modelos grandes, que é o Venice e o Seabrim. E as menores são o modelo Ormond e Mariana. Aqui vai ter a oportunidade pra você comprar casas em construção. Como você vai poder ver agora nas imagens, então são casas que ainda vão ficar prontas em períodos de dois meses, cinco meses, seis meses. Enfim, a grande oportunidade de você comprar uma casa ainda na planta e obter valorização. Vem conhecer comigo aqui o modelo Mariana. Essa casa tem três quartos, garagem pra um carro, dois banheiros, mais um lavabo. A casa tem 150 metros quadrados de ar interna, de área de ar-condicionado. É um open floor plan, ou seja, quando você entra aqui na propriedade, você vai ter a cozinha, que tem uma bancada aqui maravilhosa. Eu adoro essa bancada assim, branca, uma cozinha branca, muito clean. Estamos aqui na casa modelo, porém, tem uma casa igual a essa, pronta agora, que você pode comprar por 355 mil dólares. Ainda tem o incentivo da construtora. Vamos lá, modelo de planta aberto. Essa porta aqui no fundo é a porta que vem da garagem. Aqui já vai ter também um lavabo. E o resto da casa dos três quartos vai ser lá em cima. Mas antes de chegar lá em cima, vamos mostrar ali, vamos mostrar rapidinho aqui a área externa. Porque essa é uma townhouse que eles usam como escritório, como você pode ver aqui, essa bancada. Tem uma área externa muito legal. A gente chama de lenai, ou seja, é essa área coberta aqui, onde você pode ter sua mesinha, não vai cair chuva, vai ficar tudo legal. No caso dessa aqui, tá com a vista pra uma área que não tem vizinhos atrás. Então, muito bacana. Lembrando, é o modelo Mariana com 150 metros quadrados, 3 quartos, 2 banheiros e meio. O meio é o lavabo. Garagem pra um carro. Uma planta de conceito aberta. Não sei, produção, não sei se você consegue ver aqui na televisão. Aqui a gente consegue ver o mapa, onde que está o condomínio. O condomínio consiste aqui, é um master plan, ou seja, tem várias construtoras construindo aqui. E essa construtora que nós estamos é a Mattamy Home. E a gente pode olhar o floor plan, a gente pode olhar aqui os estilos de casas, que além de casas townhouses como essa, tem outras casas maiores, como você pode ver aqui. Casas térreas, single family. Tem as townhouses que são as townhouses que nós estamos aqui agora, a partir de 335 mil dólares. E tem as casas maiores. Aqui eu dou uma olhadinha aqui na área. Nós estamos na região de Wesley Chapel, aqui, muito próximo à Tampa. Tampa já está bem aqui, no downtown de Tampa, onde nós estávamos. Indo pra praia, você já está aqui em todas as melhores praias. Aqui tem a Clearwater Beach, Honeymoon Island, eu adoro essa praia daqui. Tem aqui a Madeira Beach, tem também aqui a Terra Verde, St. Pete, St. Pittsburgh. Então aqui nós estamos numa região com escolas boas e perto da praia. Agora vamos conhecer o segundo lugar da casa, onde vai ter os três quartos. Vamos lá. Gente, é os 150 metros quadrados, mais bem dividido que eu vejo nessa planta aqui da Madeira Home. Assim que você chega, e isso é uma townhouse, gente, tem esse loft aqui em cima. A casa é muito grande, então quando você sobe da escada não fica aquele corredor apertado. Olha só a vista que tem desse quarto aqui. Essa aqui é a Sweet Master, que está com decoração aqui. muito bacana, uma cama grande, King, então você vai ver que é espaçosa. Tem os espaços aqui pro criado mudo. Olha só a vista. Olhando aqui no banheiro, olha só os detalhes do banheiro, tá? Essa casa é a casa decorada, né? Então tem vários upgrades, como a bancada de cortes, os armários brancos e o piso também. Colocaram o chuveiro aqui. Mas tudo isso já é entregue dessa forma. Os preços que eu tenho aqui, a partir de 335 mil dólares, já estão, incluso os upgrades. Nós visitamos aqui a Sweet Master. Temos um closet aqui. E outro closet aqui do outro lado. Eles não se encontram, então bem legal, porque cada um fica com o seu closet, né? Tanto o marido quanto a esposa, cada um tem o seu espaço. Então, essa townhouse aqui é composta por essa Sweet Master. Passando aqui pelo loft, nós vamos ter um banheiro completo aqui. Esse banheiro completo, ele vai servir pros outros dois quartos que nós temos. Nós temos casas como essas que ainda vai ficar pronta e casas já prontas. Olha como eles deixaram aqui a porta de vidro pra gente visualizar que aqui fica a máquina de lavar e secar roupa. Nós temos um outro quarto aqui. Colocaram uma mesinha de escritório como opção, né? Mas realmente aqui é um quarto, né? Tudo que tem janela e tudo que tem um closet é considerado quarto. E aqui o terceiro quarto, adorei essa planta, modelo Mariana. Estamos aqui, se você tem interesse nessa aqui, 335 mil dólares tem uma. Tem várias casas já vendidas aqui, o condomínio é 217 dólares. E agora pra você que tá esperando, ah, eu quero uma casa maior, vamos ver essa aqui. E agora pra você que tá esperando, ah, eu quero uma casa maior, vamos ver essa aqui, 335 mil dólares, vamos ver, 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 vamos ver.